O seu jogo de sofá tá aqui na plenitude, hein? Porque essa semana, aqui na plenitude da Francisco Matarazzo, 30% de desconto em cima do preço que já tava em 6 vezes. Em 6 vezes, tudo que estiver aqui na sobreloja. Esse sofá vai sair por quanto? O conjunto, por exemplo, 624, ainda divido em 3 vezes sem juros. A gente volta já, não sai daí.